E uma dupla foi presa após arremessar drogas no presídio aqui de Erechim. Na verdade, a dupla arremessou as drogas, mas apenas um homem acabou preso. Foi durante a manhã desta segunda-feira, quando os policiais que trabalhavam na guarda externa do presídio aqui de Erechim perceberam o momento em que dois rapazes arremessavam objetos em direção ao pátio interno da casa prisional. Após o arremesso, a dupla teria fugido em direção ao mato da comissão, o Parque Longines Malinós, que fica bem ao lado. Após buscas, a brigada militar, os mesmos saíram do mato. Dentro de um dos pacotes que ficou no telhado do presídio, havia cerca de 147 gramas de maconha e mais 30 gramas de cocaína. Diante dos fatos, um dos rapazes de 19 anos de idade acabou sendo preso. Ele foi ouvido na delegacia de polícia e logo após encaminhado ao presídio aqui de Erechim. Já o outro é um menor de idade que foi apreendido e logo após ele foi liberado na companhia de seus responsáveis.